Música É nóis Vamos na correria mesmo E vamo que vamo Ai caralho E vamo que vamo Só alegria Aí tamo indo back to back Vamo lá Só alegria Vamo Só correria Fala uma aguinha aqui Não sei se chegaram 7 horas da manhã Não Falaram Chegaram a saltar Chegou Até que enfim Chegou Música 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 Bom salto! Bom salto! Vamos e voamos! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Eu vou te sentir como eu não tentei, não, eu nunca tentei, não, eu nunca tentei, não. Parabéns pelo seu salto! Valeu! Que bom aí, em cima do centro, na cena do parque. Oi, Duva! Bom, amante bem! Valeu, dobradores, vocês quase quebraram a minha coluna na abertura. Abriu forte, hein? Você sentiu? Forte! Mas estamos aí! Vai estar aberto! É para aí que a gente vem, né? Pode abaixar o seu álcool no pescoço. Olha só! Nossa, que gente vem. Eu vou passar a minha coluna. Eu vou passar a minha coluna aqui. O que é isso? A galera está aí voando, o que é isso? O que é isso? Vamos mandar outra coisa. Boa! Vou dar um recado final aqui. Muito obrigada mais uma vez por assistir essa opção do Matinho. É nóis! É nóis! Troca aí! Olha, desamarrou o trem agora! Bonito! Valeu! Tchauzinho! Valeu!